Olá, eu sou Débora Coll e está começando agora mais um programa NBR Entrevista. O assunto de hoje é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que abastece de informações o Sistema Nacional de Defesa Civil sobre a possibilidade de deslizamentos, enxurradas, inundações. Até agora foram investidos cerca de 13 milhões de reais no centro. Sobre esse assunto eu converso agora com Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Débora. Secretário, como é que funciona esse centro e quem é que trabalha nesse centro? O centro foi criado para atender uma necessidade urgente de modernização do setor de prevenção de desastres naturais. A visão tradicional era uma atuação normalmente pós-desastre, como se os desastres naturais fossem completamente imprevisíveis, atos da natureza e que aconteciam, afetavam centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas e depois tinha que haver uma série de ações de recuperação e atendimento às pessoas, famílias afetadas. Mas, na verdade, a ciência da previsão do desastre avançou muito globalmente e no Brasil também. Então, nós temos uma boa capacidade de prever quando que um deslizamento poderá acontecer num local específico, numa área de risco. Uma inundação, uma enchente, uma enxurrada, os mais comuns tipos de desastres naturais que mais matam, mais afetam a sociedade brasileira. Então, essa possibilidade de prever, mesmo com algumas horas de antecedência, que uma determinada área de risco possa sofrer um desastre de grandes proporções, ela não existia no Brasil. O SEMADEM vem para trazer essa informação. Então, os pesquisadores técnicos do SEMADEM são quem? São meteorologistas, hidrólogos, geólogos, engenheiros de geotecnia e especialistas em desastres naturais. O SEMADEM funciona 24 horas por dia. Sempre há uma série de profissionais analisando todo o quadro, todos os dados de chuva, todos os dados de rios, nível de rio, chuvas. E o que se faz é um casamento entre, por exemplo, uma chuva muito intensa, caindo numa área de risco. As áreas de risco estão sendo gradativamente mapeadas para todos os municípios no Brasil que têm riscos de deslizamentos, inundações, enxurradas. E quando a análise, essa análise completa de todas as informações ambientais, principalmente chuva, casando com as áreas de risco, indica uma alta probabilidade que aquela área poderá, por exemplo, sofrer um deslizamento que afete residências, edifícios e infraestrutura. Nesse momento, o SEMADEM lança um alerta. Esse alerta, normalmente, ele ocorre entre duas e seis horas antes de um provável desastre natural. O SEMADEM atua mais pontualmente, na véspera, vamos dizer assim, do desastre, mas na véspera mesmo, horas antes. Alerta. É um alerta que se dá à defesa civil. A defesa civil, uma vez alertada, ela sai em campo, ela vai nas áreas de risco, ela analisa visualmente, inclusive, a situação pré-desastre. Ela olha os elementos daquela área de risco, da natureza, por exemplo, na iminência de um deslizamento numa encosta, podem começar a ter sinais como árvores caindo, edificações que se inclinam, um fluxo de uma água barrenta saindo de alguns lugares da encosta. Desambamento de um prédio. Aí já é o desastre. Então, mas por causa de um deslizamento pode ocorrer. Já é o desastre. A ideia é sempre atuar antes. Ok. Então, o especialista da defesa civil, e nós constituímos até por determinação da presidente Dilma Rousseff, recentemente, uma força nacional de geólogos, hidrólogos, que tem rápida mobilidade, eles vão para várias áreas que possam receber um desastre, é antes. Nós estamos falando tudo antes. E esses geólogos e hidrólogos, eles analisam no campo a situação, junto com o pessoal da defesa civil, e eles tomam a decisão que aquela população tem que sair da área de risco. Isso já começou a acontecer desde dezembro, quando o Semadem entrou em operação 24 horas por dia, no dia 3 de dezembro de 2011, e tem tido uma repercussão muito grande, que cada vez mais as populações que vivem em áreas de risco, em todos esses episódios que nós tivemos em dezembro, em Minas Gerais, no começo de janeiro, em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, depois, meio de janeiro, houve um episódio no sul, em Santa Catarina, agora novamente na região serrana do Rio e partes de Minas Gerais. Então, todos esses episódios, o Semadem sempre lançou um alerta, a defesa civil utilizou esse alerta para mobilizar a defesa civil na ponta do sistema, no município, e também as populações. Então, nós esperamos que o número de fatalidades e de feridos, e até de prejuízos econômicos, comece a diminuir rapidamente no Brasil, a partir do alerta que é emitido. Agora, o monitoramento desses profissionais é feito no Brasil todo, porque agora é época de chuva, no sul e sudeste tem muita chuva, mas o foco é o Brasil todo, não existe só um estado, só uma região, isso é em todo o país. Nós temos uma diferente tipologia de desastres. Os que mais causam mortes e feridos são os deslizamentos, cerca de 11% de todos os desastres no Brasil são deslizamentos, mas eles causam 70% das fatalidades. O maior número de desastres no Brasil são inundações, 59% dos desastres são inundações, mas eles causam bem menos fatalidades. Então, esses foram os dois tipos priorizados num primeiro momento, pelo número de fatalidades e feridos que eles causam, e desabrigados também. Então, esses desastres não ocorrem em todo o Brasil com a mesma intensidade. Eles ocorrem principalmente no sul, no sudeste, nessas regiões montanhosas, e no litoral leste e no nordeste. Sul e sudeste, normalmente no verão, por exemplo, de novembro até março, abril, no litoral leste do nordeste, as chuvas são em outra época do ano, de abril até agosto, setembro. Então, o trabalho do Semadem com a defesa civil, ele foi articulado de começar esse esforço dos alertas para os municípios com áreas de risco. com histórico recorrente de desastres naturais. Nós, inicialmente, elencamos 56 municípios no sul-sudeste e 34 no litoral leste do nordeste. Por exemplo, Recife, Maceió, Salvador. E agora nós estamos expandindo, nos próximos meses, para 251 municípios, principalmente no sul-sudeste e leste do nordeste. Outras regiões do Brasil são sujeitas a desastres. Por exemplo, o centro-oeste é muito incomum deslizamentos, mas, por exemplo, inundações acontecem. O nordeste, um desastre principal da região semiárida, é o colapso das safras agrícolas, de milho, feijão, mandioca, safras de subsistência, devido a frequentes secas. Então, Amazônia, por exemplo, e centro-oeste, tem muitos desastres de incêndios, grandes incêndios de vegetação. Então, cada região tem o seu tipo de desastre e o Semadem vai monitorar e dar alerta para todos os tipos. Por exemplo, a partir já, agora, da estação chuvosa do semiárido do nordeste, fevereiro, março, abril e maio, monitoraremos o risco de colapso de safra agrícola devido a seca, se houver seca. Então, agora, é lógico, o foco principal é em salvar vidas. Portanto, uma ênfase muito grande é deslizamentos, encostas, inundações, enxurrados e alangamentos. E em casos como esse, por exemplo, assim que o centro detecta, dá tempo de chegar na população e fazer a população desocupar a área para evitar, justamente, mortes, né? O objetivo de qualquer sistema de defesa civil é, principalmente, primordialmente, salvar vidas. Para isso, a defesa civil tem que ser muito atuante. A defesa civil precisa estar muito bem articulada com as populações vivendo em áreas de risco. E a população vivendo em áreas de risco tem que receber a educação ambiental para que ela consiga, ela mesmo, perceber, se dar conta do risco. Nós notamos que, depois de acontecer em alguma região um grande desastre, como foi na região serrana do Rio, um ano atrás, a população afetada daquelas regiões, ela está muito mais atenta. Mas há necessidade de muita educação ambiental para que ela entenda o risco. Uma das ações que nós estamos desenvolvendo esse ano para maximizar a possibilidade do engajamento da população na sua própria proteção é a instalação de medidores de chuva, chamados pluviômetros, nas comunidades de risco. Nós vamos instalar, inicialmente, mil, mas, ao longo desse ano e do próximo, mais mil, dois mil ao todo. Nós vamos colocar um pluviômetro numa associação de bairros, numa escola, numa igreja, na área de risco. E pessoas da comunidade vão ser treinadas a ler o que significa aquela chuva que está caindo naquela localidade. Se os níveis passarem em níveis críticos, a própria população vai saber, até mesmo, chamar a defesa civil. Olha, a chuva está muito intensa aqui, está passando dos níveis que os geólogos, os hidrólogos, nos indicaram como críticos. E a própria população se mobiliza e se prepara para a necessidade de evacuação. A defesa civil é que autoriza a evacuação. Mas a população... Desculpa, vai haver uma participação da comunidade, então, mas como vai ser feita essa escolha? Ou as pessoas mesmo vão procurar? Como elas vão ter essas informações? Então, nós vamos criar no site do SEMADEM uma oportunidade para as comunidades se cadastrarem, as comunidades que estão em áreas de risco, se cadastrarem e, no limite, o objetivo é um dia ter um pluviômetro em cada uma delas. Inicialmente, mil. E esse número vai se multiplicando na medida que as comunidades desejarem. Lógico, elas vão ter que cuidar desse instrumento, elas vão ter que ler os dados. Mas nós estamos trazendo também tecnologias modernas. Esse medidor de chuva, esse pluviômetro, ele terá uma possibilidade de uma leitura através de um celular. Então, tem um visor que vai dizer os índices de chuva, vão ter uma tabela que vai dizer os índices críticos, os limiares críticos, mas também vai haver uma possibilidade de ligação desse medidor de chuva com o celular. E esse celular lê a medida e ela transmite para o SEMADEM. E se o nível for crítico, o SEMADEM também pode retransmitir uma mensagem para a comunidade de que está próximo de ultrapassar um nível crítico. A Defesa Civil também recebe essa informação. Então, nós estamos trazendo, lógico, um instrumento para a comunidade entender o risco, medir o risco, avaliar o risco, mas também com tecnologias modernas, usando o fato que o Brasil já tem mais de 240 milhões de celulares, todas as brasileiras praticamente têm celular. Então, vamos usar essas tecnologias modernas, redes sociais, para nos ajudar a mobilizar a população e fugir do risco do desastre. Serão mil, né? Logo no início. Nós estamos comprando mil pluviômetros nessa primeira fase. Aqui. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sobre o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Para mais informações, é só acessar www.mct.gov.br E se você quiser ver essa ou outra entrevista do programa, entre no www.youtube.com.br Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.